O que peixe é esse? Piabanha? Caralho, peixão douradinho. Bom dia, bom dia, galera. Começou a pescaria aí. Chegou muito tarde, mas vamos ver se sabe alguma coisa aí. Valeu. Tamo junto aí. Aí, começou a pescaria agora. Falei no vídeo logo. Misca aqui, alicate, alicate, alicate arrancar. Deixo tudo mais ou menos organizado, tá vendo? A bolsa que não tá muito certa ali, mas é porque eu acho que tá bom. Vamos começar a pescar aí. Valeu. No outro vídeo, eu mostrei essa aí, que é a Ipon, né? Vou mostrar um dos trabalhos dela aqui. Pode vir dando um toque de vara. Não sei se você tá vendo pra ver, olha lá, como é que ela vem, ó. Você pode recolher contínua também, que ela vai só afundando. E essa isca, então é isso aqui, é sink, né? Em português, é isso que afunda, praticamente, né? Você pode escolher a possibilidade que você quer, entendeu? E... Você trabalha onde você quer. Eu gosto de um toque que ela avisa, ela afunda mais um bocadinho, depois eu vou e recolo direto, que... Ela já vem... Na profundidade que eu desejo, tá ligado? Show? Vamos pescar agora. Se sabe um peixinho... E é isso aí. Não... Cai não, Birgode. Cai aí, não, hein? Cai aí, não, hein? Cai aí, não e... Não, foi que não? Joguei, não? Não, foi que não? Escuta um barulho, mesmo. Agora eu joguei. pegou? deixa eu afundar isso joga de novo eu vivo, acho que eu filmei, está ligado a câmera junto com o Caís que fez um barulho agora vai pegou? ai sim, ai mulher caraca é teu cu na mesa, viu? não sei, está amarelo é amarelo, é teu cu na linda ué gente, é tirado por fora e vem as vacas aí vem as vacas tomadas do cu na linda olha aí rapaz ué ah o cara tocando em cima lá pegou por fora pegou por fora não é feio ou macho? é feio ou macho? é feio ou macho? é feio ou macho? sim olha o cu na linda olha o cu na linda é feio ou macho? 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 O que é que? O balão O balão branco Vai ficar branco, seu balão O balão, pô O balão Olha que caçapa de canela, moça Olha que brutal Ah, essa do meu soco dá de morde Aí, só mais um, ó Mais um botei Não sei se a câmera pegou, acabou a bateria Isso aí vai pro frito Peguei Que peixe é esse? Piabanha? Caralho Ué, que peixe douradinho Peixe que é um douradinho Saltou É um douradinho, cara Magarrão não tô, cara Agora dá desculpa, não É um douradinho, pô Acabou com a isca Rapaz Entendi que é peixe, meu nome Pegou 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 O biá é É um bichinho É um bichinho E aí E deve tá com um E aí 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 Quadrado E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um Mas dá pra filmar Rapaz Não passa, graça Rapaz, que exato Tá gorda? Quadrado, bicho Me deitando Ei, JP Só no Tucuna Brutinho? Ei, caralho Brabo o bicho também Só Tucuna nervoso Tem gente que vai ficar se roendo hoje Tem, rapaz Aê Macho também? Ah Ó o bicho aí, ó Aê, valeu Ó o dedo, hein Tinha um agarrando o dedo pra gravar a desação, eu sou um baca Dá um joia, dá um joia Valeu, valeu Pode ir? Pode ir É o JP aí, ó Soltar bonitinho aqui, ó Dá vida Põe, 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 põe pro cá Não quer ir embora não Ah, não foi se eu morro de piada, me deu o pé É o JP aí, ó Soltar bonitinho aqui, ó Dá vida Tchau.